Como é que você quer que seu time se apresente hoje? O que você conversou com os jogadores táticamente? Primeira coisa, a gente vai começar o jogo bem ligado. A pressão deles vai ser grande. Da mesma forma, é claro, eles vão partir pra cima, mas eles sabem que podem tomar um contra-ataque em velocidade. Mas arrumamos uma equipe dessa forma. Eles já achavam que a gente vinha com quatro jogadores no meio campo. Viemos aí na realidade com... quase que num 4-5-1, defendendo, mas atacando num 4-3-3. Eu acredito que essa formação vai dar jeito. A bola vai rolar. Vilmar Rodan faz o sinal da cruz. E começa o jogo histórico. Vamos juntos. Isso aqui é Fox Sports. De cabeça! A bola foi pra fora. Tinha tudo pra fazer o gol. Chegou bem. Que bola. E a testada aí mandou pro gol. Chega, rouba a bola dele. Ké. Tinha tudo pra fazer o gol. Glorão! Trinha tudo pra fazer o gol. Qu side, rouba a bola dele. Tinha tudo pra fazer o gol. É claro, o gol vai perder. Víduo pra ganhar! Tinha tudo pra seret再來. Tinha tudo pra fazer o gol. E a gente vai ter ganho por do outro gol. Salah, trabalhou, segurou Dentro o drible, ele é ligeiro É o famoso tapa Toque e sai Não tem impedimento Arbitragem vão conseguir PVC Vindo um 4 do 4 do 2 Tem a formação, só que a característica é diferente É isso aí, muito legal A análise do PVC e a galera participando com a gente Hashtag Fox Sports Daqui a pouco tem tudo pós-jogo Olha aí a torcida Fantástica torcida Levando a maior fé E se estiver num dia inspirado Pode fazer a diferença Salah, trabalhou, segurou Dentro o drible Ele é ligeiro PVC Vindo um 4 do 4 do 2 Tem a formação, só que a característica é diferente É isso aí Muito legal A análise do PVC e a galera participando com a gente Hashtag Fox Sports Daqui a pouco tem tudo pós-jogo Olha aí a torcida Fantástica torcida Levando a maior fé Que se estiver num dia inspirado Pode fazer a diferença E aí Que se estivesse num dia E aí E aí Boa noite. Opa! E teve falta ali. Jogada perigosa. Bateu! Uma bancada. Opa! PTC. Vindo um 4-4-2. Tem a formação, só que a característica é diferente. É isso aí, muito legal Aí partiu, opa Foi uma bagunça ali agora E foi parado com falta Foi interceptado Foi uma bagunça ali Agora vai Foi um 4-4-2 Tem a formação Só que a característica é diferente É isso aí, muito legal Análise do PVC E a galera participando com a gente Hashtag Fox Sports Daqui a pouco tem tudo pós-jogo Olha aí Ele pode bater pro gol Toca a música no Fox Sports Bobeada E o presentinho Que não jogou fora Mandou pra dentro da casinha Olha aí E aí E aí Que bola! Pegou a bola, partiu. Ele levou o perigo! É isso aí! O Fabinho! O Fabinho! O Fabinho! O Fabinho! O Fabinho! O Fabinho! Não tem entendimento. A árbitragem não consegue. Aplausos 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 É o famoso tapa Toque sai Agora foram lá e conseguiram tirar Afasta ali a defesa Um jogador alto, né? E que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica Além de ser considerado um jogador rápido É pra você, mostra o seu jogo, garoto que chegou atropelando e fez a falta Aplausos Fabinho É o famoso tapa Toca e sai Tira dali Afasta ali a defesa Não tem impedimento Arbitragem Vira um 4-4-2 Tem a formação Só que a característica é diferente É isso aí Muito legal A análise do PVC E a galera participando com a gente Hashtag Fox Sports Daqui a pouco tem tudo pós-jogo Olha aí Essa é aquela bola que merecia entrar Que a música tinha que estar tocando Fabinho Fabinho PVC Vira um 4-4-2 Tem a formação Só que a característica é diferente É isso aí Muito legal A análise do PVC E a galera participando com a gente Hashtag Fox Sports Daqui a pouco tem tudo pós-jogo Olha aí a torcida Fantástica A torcida Levando a maior fé Que se estiver num dia inspirado Pode fazer a diferença Sai o lançamento Olha a bola metida No meio da zaga Que polão Levou no fundo Chegou Balançou Tentou cruzar Rabisca Balança Foi driblado Com facilidade Como destacou Edmundo Bola vem pra dentro da área Sobrou Cruzou A galera achou Vida que segue Tenta levar pro fundo Fez o passe Revolta Liverpool Enlouquece o torcedor vermelho Prendeu a bola Buscou o passe Ele lança Manda a bola lá na frente Se movimenta Cercado por três jogadores Abrindo na frente Abrindo na frente Lá vem ele Rola pra trás PVC Vira um quarto 4-2 Tem a formação Só que a característica É diferente É isso aí Muito legal Análise do PVC E a galera Participando com a gente Hashtag Fox Sports Daqui a pouco tem tudo Pós-jogo Olha aí a torcida Fantástica A torcida Levando a maior fé Que se estiver Num dia inspirado Pode fazer a diferença Ligeirinho 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 Rapidinho É o famoso tapa Toca e sai Bola passa por ele Motor turbo ligado Sai o lançamento Tocou na frente Remou ali as costas Arrumou um escanteio Essa é aquela bola Que merecia entrar Que a música Tinha que estar tocando Olha a bola metida No meio da zaga Não tem Ele se prepara Não quis saber Brincadeira Bola nos refletores Vamos em frente Lá vem ele Arte pura Arte pura Arte pura Arte pura Arte pura Vai fora! É o famoso tapa, toque e sai, sai o lançamento, foi para o ataque, pelo alto, que bola! Chutão para frente, deu um tapa para frente, PVC, virou um 4-4-2, tem a formação, só que a característica é diferente. É isso aí, muito legal, análise do PVC e a galera participando com a gente, hashtag Fox Sports, daqui a pouco tem tudo pós-jogo, olha aí a torcida fantástica, a torcida levando a maior fé, que se estiver num dia inspirado pode fazer a diferença. Mas ele preferiu o passe, PVC, virou um 4-4-2, tem a formação, só que a característica é diferente. É isso aí, muito legal, análise do PVC e a galera participando com a gente, hashtag Fox Sports, daqui a pouco tem tudo pós-jogo, olha aí a torcida fantástica, a defesa ficou arrombada. Salah, trabalhou, segurou, dentro do drible, ele é ligeiro. E aí Obrigado. 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 Qual o lance aí, Nadine? É, claramente, a falta foi bem marcada. Lançamento, bola na frente. Vai para cima, rabisca, balança. É para você, mostra o seu jogo, garoto. Se movimenta, cercado por três jogadores. Não tem impedimento. Arbitragem mandou seguir. Vai atrás da bola, hein? Era o que ele pedia muito para ele voltar, ajudar, compor na marcação. E no início contrava alguma dificuldade. Que chegou, atropelando e fez a falta. Está na hora de entrar um cartãozinho amarelo aí para baixar um pouquinho a bola dele. É isso aí, nenhum cartão até agora. Não quis saber brincadeira. Rola nos refletores. Vamos em frente. Sai o lançamento. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Troca de gentileza, de elogios, é escanteio. Escanteio curto cobrado. Ih, rapaz, o pessoal se precipitou lá na batida, hein? Cruza a bola na área. Fabinho. PVC. Vindo um quarto do quatro do dois. Tem a formação, só que a característica é diferente. É isso aí. Muito legal. A análise do PVC e a galera participando com a gente. Hashtag Fox Sports. Daqui a pouco tem tudo pós-jogo. Olha aí a torcida fantástica. A torcida. É isso aí. A torcida. A torcida. É isso aí. A torcida. Obrigado. Sentindo muito aí, bom fusão Vamos ver o que aconteceu, Carlos Simon Olha o lance aí Simon Foi com muita sede ao pote Ele pegou metade bola e metade a canela É uma jogada de cartão amarelo Que o árbitro deve mostrar O árbitro que até agora vinha bem no jogo Não pode deixar escapar essa oportunidade Não tem impedimento Arbitragem vai conseguir Viu um quarto do quarto do dois Tem a formação Só que a característica é diferente É isso aí, muito legal Análise do PVC e a galera participando com a gente Hashtag Subiu, tocou de cabeça E mandou essa bola pra fora Tem liberdade pra criar Ele lançou, que bola Atenção Dispara Lá na direita, a bola é boa Lindo corte Invadiu, cruzou Mandou no meio Ligeirinho, ligeirinho Rapidinho Fabinho Lá na direita, a bola é boa Afasta ali a defesa Aí o cruzou Chuta Olha a bola metida No meio da zaga Passe genial E aí 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 Vira um quarto do quarto do dois Tem a formação Só que a característica é diferente É isso aí Muito legal Análise do PVC E a galera participando com a gente Hashtag Fox Sports Daqui a pouco tem tudo pós-jogo Olha aí a torcida Fantástica A torcida Levando a maior fé Que se estiver num dia inspirado Pode fazer a diferença Fez o passe Vem o cruzamento Bola na boca No gol Zagueiraço Chegando no ataque PVC Vira um quarto do quatro do dois Tem a formação Só que a característica é diferente É isso aí Muito legal Análise do PVC E a galera participando com a gente Hashtag Fox Sports Daqui a pouco tem tudo pós-jogo Olha aí a torcida Fantástica A torcida Levando a maior fé Que se estiver num dia inspirado Pode fazer a diferença Mas ele preferiu o passe Mas ele preferiu o passe E aí Aplausos É o famoso tapa Toca e sai Acabou sendo puxado, é falta nele Afasta ali a defesa É um jogador alto E que isso também tem chamado a atenção Da comissão técnica, além de ser considerado Um jogador rápido Dentro, passe mais a frente PVC Vira um 4-4-2 Tem a formação Só que a característica é diferente É isso aí Muito legal, análise do PVC E a galera participando com a gente Hashtag Fox Sports Daqui a pouco tem tudo pós-jogo Olha aí a torcida fantástica A torcida levando a maior fé Que se estiver num dia inspirado Pode fazer a diferença Sai o lançamento Olha a bola metida No meio da zaga É o famoso tapa Toca e sai É o famoso tapa Toca e sai Olha a bola metida No meio da zaga Tem liberdade pra criar Ele lançou Que bola Atenção Aí vem pelo lado esquerdo Rapidinho Motor turbo ligado Foi driblado Com facilidade Vai atrás da bola Era algo que eu me lembro Pedia muito pra ele voltar Ajudar Compou na marcação E no início Contrava alguma dificuldade Fecha bem ali O caminho grande Ele lança Manda a bola lá na frente Deu uma segurada Arrumou um lateral É o famoso tapa O gol estava aqui No gogó Olha como ele subiu Antecipou E a bola passou perto demais É desperdício Uma boa oportunidade Isso me faz lembrar Os treinadores antigos Que não deixavam os atletas Se livrarem da bola Queriam que o cruzamento Trouxe um passe Em direção ao seu companheiro Foi exatamente isso que aconteceu Subiu com perfeição Esqueceu de acertar o alvo É isso aí São sete finalizações Da equipe 4x3 Em finalizações certas Ela sobrou a limpinha para ele Quase que ele conferiu Lançamento a bola na frente PVC Vira um 4x4 4x2 Tem a formação Só que a característica é diferente É isso aí Muito legal Análise do PVC E a galera participando com a gente Hashtag Fox Sports Daqui a pouco tem tudo pós-jogo Olha aí a torcida Fantástica A torcida Levando a maior fé Que se estiver Num dia inspirado Pode fazer Vira um A bola Vira um Não O que nasce Vira um Vira um Vira um Vira um Vira SHHA Vira um PVC Viu um 4-4-2 Tem a formação Só que a característica é diferente É isso aí, muito legal A análise do PVC e a galera participando com a gente Hashtag Fox Sports Daqui a pouco tem tudo pós-jogo Olha aí a torcida fantástica A torcida levando a maior fé Que se estiver num dia inspirado pode fazer a diferença Se movimenta Cercado por três jogadores Faz a virada PVC Viu um 4-4-2 Tem a formação Só que a característica é diferente É isso aí, muito legal A análise do PVC e a galera participando com a gente Hashtag Fox Sports Daqui a pouco tem tudo pós-jogo Olha aí a torcida fantástica A torcida levando a maior fé Que se estiver num dia inspirado pode fazer a diferença Motor turbo ligado Fez o passe Deu um tapa na frente Bola passa por ele Aí vem chegando pela direita E acabou saindo com a bola Mais uma vez aí o lateral João Oi Ficou inconformado Deu bronca depois dessa saída de bola Falei para a lateral Perfeito também Não foi legal não Dispara Tem liberdade para criar Ele lançou Que bola Atenção Trabalhou Segurou Ele inverteu o jogo Ligeirinho Ligeirinho Rapidinho Motor turbo Ligado PVC Vira um 4 do 4 do 2 Tem a formação Só que a característica é diferente É isso aí Muito legal A análise do PVC E a galera participando com a gente Hashtag Fox Sports Daqui a pouco tem tudo pós-jogo Olha aí Prendeu a bola Buscou o passe Prendeu a bola Prendeu a bola Deu um tapa na frente PVC Vira um 4 do 4 do 2 Tem a formação Só que a característica é diferente É isso aí Muito legal A análise do PVC E a galera participando com a gente Hashtag Fox Sports Daqui a pouco tem tudo pós-jogo Olha aí A torcida Fantástica A torcida Levando a maior fé Que se estiver num dia inspirado Pode fazer a diferença E aí E aí E aí Fabinho. Sai o lançamento. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Prendeu a bola. Buscou o passe. Eita, não é? Dá nele bola. Se movimenta. Cercado por três jogadores. Aplausos. Aplausos. Fabinho. É o famoso tapa. Toca e sai. Já vem lá pelo lado esquerdo. Aí é o cruzamento. É o Liverpool! Enlouquece o torcedor vermelho! Lançamento, bola na frente. Motor turbo ligado. Muito carinho nessa jogada, né? Olha ali, saiu o faísta mesmo. Esse tipo de dirigida, você tem certeza que deu a pancada e tem toda a dúvida que você recebeu. É, exatamente. Muita gente protestando. Vamos ver de novo o lance? Olha ali. O auxiliar está chamando o árbitro para uma conversa. Ele foi ali no VAR, hein, Carlos Simão? Olha, é inacreditável o que estamos assistindo aqui. É, olha o absurdo. Chega a ser até uma atitude covarde. O árbitro se acovardou. Lamentável. Disse bem aqui o Simão. O óbvio seria a expulsão, como disse o Simão, né? Não aconteceu. Tem liberdade para criar. Ele lançou aqui, bola! Atenção! Lançamento, bola na frente. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. É o famoso tapa. Toca e sai. Eita nóis! Dá nele, bola! Trabalhou, segurou. Ele inverteu o jogo. Ele lança, manda a bola lá na frente. Pegou a bola, partiu. Bola na frente. Mas ele preferiu o passe. Sai o lançamento. Chegando no ataque. E aí? Isso! O que foi? É isso aí? Não, você? É isso aí? Com certeza! Obrigado. Obrigado. Desce o torcedor vermelho. Obrigado. Abrindo na frente. Tira limpa ali a área a defesa. Dentro passe mais à frente. Aplausos Fabinho Ligeirinho, ligeirinho Rapidinho É o famoso tapa Toca e sai Olha a bola metida no meio da zaga A chance é grande Cruzamento na área Ele pode bater para o gol Sai o lançamento Tocou na frente Lá vem bola na área Nervosismo total A pilha é grande Tentou cruzar Não tem impedimento A arbitragem mandou seguir É o famoso tapa Toca e sai Lá na direita A bola é boa Fez o passe Não tem impedimento Arbitragem mandou seguir Olha aí Cruzamento certo Interessante Oito a sete Cruzamento cerrado De sete a quatro São números estatísticas Aqui do jogo Lá na direita A bola é boa Já entrou fazendo Um salseiro aqui Do lado do campo O torcedor aplaude Lá vem bola Dentro da área Subiu A bola passa por ele Salá Trabalhou Segurou Dentro o drible Ele é ligeiro Dispara Passe bonito Chega na esquerda Chega Rouba a bola dele Mas ele preferiu O passe Passe bonito A bola é boa 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 Vira um 4-4-2 Tem a formação Só que a característica é diferente É isso aí, muito legal Análise do PVC e a galera participando com a gente Hashtag Fox Sports Daqui a pouco tem tudo pós-jogo Olha aí a torcida fantástica A torcida levando a maior fé Que se estiver num dia inspirado pode fazer a diferença PVC Vira um 4-4-2 Tem a formação Só que a característica é diferente É isso aí, muito legal Análise do PVC e a galera participando com a gente Hashtag Fox Sports Daqui a pouco tem tudo pós-jogo Olha aí a torcida fantástica A torcida levando a maior fé Que se estiver num dia inspirado pode fazer a diferença Lançamento, bola na frente Sentindo muito aí Confusão Vamos ver o que aconteceu Carlos Simon Ai, ai, ai Olha o lance aí, Simon Foi com muita sede ao pote Ele pegou metade bola e metade a canela É uma jogada de cartão amarelo Que o árbitro deve mostrar O árbitro que até agora vinha bem no jogo Não pode deixar escapar essa oportunidade Dentro o passe mais à frente É o famoso tapa E aí, ai, 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 ai Aplausos 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 Aplausos